Os padrões brasileiros para medir a qualidade do ar estão defasados. De acordo com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, os limites de concentração de poluentes na atmosfera não refletem os avanços científicos e o prejuízo maior é para quem trabalha ao ar livre. O Instituto de Energia e Meio Ambiente alerta. Poluentes presentes hoje no ar podem passar despercebidos pelos órgãos de controle, mas quem trabalha na rua percebe os efeitos na pele. Tenho pressão alta, quando eu ando eu canso bastante, isso eu vejo por causa da poluição. Eu tenho rinite e dependendo da poluição do ar, a rinite deixa você sem voz, nariz escorrendo. Três substâncias são as que mais preocupam. O índice brasileiro considera aceitável a emissão de até 365 microgramas de dióxido de enxofre por metro cúbico, mas a OMS recomenda apenas 20 microgramas. Aqui, o índice de dióxido de nitrogênio é permitido em até 320 microgramas por metro cúbico. Para a OMS, não pode passar de 200. E quando se trata de material particulado fino, com diâmetro menor que 2,5 micra, o Brasil não indica nenhum limite. Quanto menos controle de poluição você faz, maior é o custo do dano, maior é o custo para as pessoas e para a saúde. As recomendações da Organização Mundial de Saúde são atualizadas conforme saem novos estudos científicos. Recentemente, o Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, Universidade de São Paulo, descobriu que taxistas, agentes de trânsito e profissionais expostos às grandes avenidas sofrem mais do que se imaginava. Eles foram comparados com trabalhadores do Horto Florestal, região menos poluída da capital paulista. Além dos problemas respiratórios e cardiovasculares, o primeiro grupo tem mais tendência a conjuntivite, rinite e até câncer. As pessoas expostas à poluição em São Paulo, por exemplo, têm cerca de 30% a 40% de chance a mais de vir a ter câncer de pulmão, mesmo não sendo fumantes. Apesar de taxistas, motoboys ou agentes de trânsito estarem mais expostos à poluição, os pulmões dos trabalhadores lá do Horto Florestal também não vão bem. Apresentam o dobro da quantidade de material particulado fino recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para os pesquisadores da USP, isso mostra que a poluição não tem limites. E em nota, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define os padrões de qualidade do ar, informou que recebeu os relatórios do IEMA e que deve fazer uma revisão dos índices. Música